Boa tarde, o PT está fazendo hoje em São Paulo o primeiro encontro da direção nacional depois da reeleição do presidente Lula. O presidente participou da abertura da reunião e voltou a defender a montagem de um governo de coalizão no segundo mandato. César Menezes. Os petistas chegaram para a reunião com o discurso assinado. O partido que nas últimas semanas cobrou mais espaço no governo agora concorda com uma coalizão. Dessa forma o PT abre a porta para um apoio mais amplo do PMDB. Em discurso na abertura do encontro, o presidente Lula avisou que vai surpreender com o número de pessoas e partidos com os quais vai conversar. Lula disse também que o PT precisa se esforçar para voltar a ser um exemplo na política nacional. César Menezes para o Globo Notícia. Dois portugueses e dois chilenos estão entre as seis pessoas que morreram na queda de um avião bimotor ontem no sul do Chile. As autoridades chilenas acreditam que as outras duas vítimas também sejam portuguesas. O bimotor decolou de Coyhaique, a 1.650 quilômetros ao sul de Santiago, para um voo panorâmico sobre a lagoa São Rafael e caiu 150 quilômetros depois na região de Lago Atravessado. O comandante da equipe de resgate informou que os corpos seguiram para Coyhaique. Um bebê de um ano morreu e pelo menos 13 pessoas ficaram feridas num acidente com um ônibus no Rio de Janeiro. Foi no fim da manhã de hoje. O veículo estava lotado e tombou ao passar num cruzamento numa estrada da zona oeste da cidade. A maioria dos passageiros ia para a praia. Quatro feridos estão internados em estado grave. A polícia ainda não sabe as causas do acidente. Em Cachoeiro do Itapemirim, no Espírito Santo, uma mulher confessou hoje ter mandado sequestrar o marido. O empresário Carlos Alberto Fazarella foi rendido na quinta noite na garagem de casa. Ele foi solto ontem depois do pagamento do resgate e a polícia conseguiu chegar ao cativeiro antes da fuga dos cinco sequestradores que foram presos. Eles denunciaram a mulher do empresário, Margarete Fazarella, como a mandante do crime. A Confederação Nacional dos Jovens Empresários está fazendo um protesto em 18 estados contra a carga de impostos. As informações com o repórter César Galvão. Em São Paulo, o estande foi montado no meio de um shopping center. O protesto foi organizado por empresários para demonstrar à população quanto representam os impostos no preço dos produtos. No caso do sabão, 42% do custo são de impostos. Em um litro de óleo, 35%. E em um quilo de açúcar, 40%. O protesto acontece em 122 cidades do país. César Galvão, de São Paulo, para o Globo Notícia. O piloto italiano Alex Zanardi, que teve as pernas amputadas depois de um acidente há cinco anos, voltou a participar de testes na Fórmula 1. Zanardi usou um carro adaptado numa sessão de treinos da Sauber em Valência, na Espanha. Ele completou nove voltas. E foi recebido com carinho pela equipe na volta aos boxes. O Globo Notícia volta amanhã e daqui a pouco nós nos veremos no Jornal Nacional. Até lá. Legenda Adriana Zanotto